Dizem que no futebol brasileiro existem dois tipos muito populares de torcedores, os flamenguistas e os anti-flamenguistas. E pensando nisso, o investidor do experimento de hoje é o maior anti-flamenguista da história. E o grande objetivo dele é investir 3 bilhões no Volta Redonda para mostrar que o Flamengo não é o melhor time do Rio de Janeiro. E quem será esse time? O Voltaço. O investidor 3 bilhões está começando agora, uma bizarrice atrás da outra, mas temos duas temporadas para quem sabe levar o Volta Redonda ao título do Mundial de Clubes e provocar todos os times brasileiros com um pequeno se tornando gigante. Será que isso é possível? Já comente aí embaixo que eu quero saber, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Não sei se vocês perceberam, mas o treinador escolhido para esse investimento é o Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. Já é uma espécie de provocação logo de cara. Flamenguistas, não me xinguem nos comentários porque eu também sou flamenguista. Isso aqui é um experimento para ficar bem maneiro e divertido. Orçamento de transferência e salários, 43 bilhões. Mas vocês já sabem, a gente só pode gastar 3 bi, temos que terminar com 40, que é o dinheiro que o investidor bilionário tem na conta dele. Elenco do Voltaço já conseguiu acesso para a Série B do campeonato com essa capenga aí na tela. Mas agora é hora de buscar os grandes reforços para a gente tentar vencer a Copa do Brasil e conseguir a vaga na Libertadores do ano que vem. Que se não, não tem Libertadores. Para começar na provocação, vamos buscar alguns jogadores do Flamengo. De Arrascaeta para ser meia atacante é uma excelente opção. Vamos pagar multa de 87 milhões. É claro que ele não quer vir para o time, mas vamos dar muito salário. Uma taxa de rescisão a gente nem mexe para ele não ficar incomodado. E enche de bônus, tanto de atuação de gol e de vitória. Na sua tela está o Gabigol. Ele quer jogar no Volta Redonda? Hum, quer sim, hein? Ele gostaria de vir para o nosso clube. É o que a mensagem está dizendo. Multa rescisória é de 111 milhões. Não vamos negociar mais nada, já que ele quer vir. Para fechar esse super time, hein? Bruno Henrique ali no ataque seria uma boa pedida. Pelo menos nessa primeira temporada. E na próxima a gente busca mais reforços. Multa ele não tem, mas sei lá se ele vai querer. Em 30 milhões, aí em relação ao salário, ele não vai pensar duas vezes. Queremos ser um grande reservas para o BH. Um grande reserva. O Michael é uma excelente pedida. Está voando no drible. Ele é moleque liso, cara. E vale muito pouco aqui. Vamos negociar com ele. Agora buscar outros jogadores de outros times. Já enfraquecemos o Flamengo bem. Pensando bem, eu vou trazer aqui o Andréas Pereira também. Mas parece que ele não quer vir, né? Olha a cara dele. Aquele olhar para cima ali está meio incomodado. E ele não vai vir porque ele está de empréstimo. Para a lateral esquerda, o Marcelo é carioca. E seria uma boa ele voltar para o futebol brasileiro, já que está veterano. 52 milhões, salário no talo. Bônus vitória de atuação e também de não sofrer gols. Para a ponta direita, o Arthur do Red Bull Bragantino é uma excelente pedida. E já já a gente vai tentar ele. Arrascaeta, Gabigol, Marcelo, Bruno Henrique e Michael toparam. Ainda temos 2 milhões e 700 milhões. 2 bi e 700. O Arrasta está chegando, está dando entrevista. É o principal astro, pelo menos nesse início. E olha a camisa linda do Volta Redonda ali. Só está lotada de patrocínio. Continuando então nossa busca, o Arthur já está na espera da proposta. Red Bull não aumentou a multa recisória dele. Só 28 milhões. O salário aí, cara, 11 milhões. Bônus de tudo. E bora esperar. Apesar de tudo, para a lateral direita, Vamos trazer aí o Daniel Alves, que está no Barcelona. Mas aqui, mano, ele já tinha reincidido o contrato. Não sei se vai topar os 2 anos, mas ele quer voltar para o Brasil. Hora de começar a gastar uma boa grana. O Eder Militão joga até como lateral. Mas aqui a gente está contratando ele para ser um zagueiro. 199 milhões. Salário de 13. Bônus de tudo. E é só esperar. Outro carioca que está sem clube aí atualmente. O Dedé, cara. Volta aí para o Rio de Janeiro para jogar no Voltaço. Ele gostaria de jogar e eu já dei mais salário, porque eu quero dar 2 anos de contrato. Gastar uma grana pesada novamente com o Bruno Guimarães. Agora um jovem jogador que está no Lyon. Era do Atlético Paranaense. Vale muita grana, 139 milhões. Não vou dar cláusula de revenda, mas vou oferecer 2 anos de contrato e o salário no máximo junto com os bônus. Jogamos com 2 meias. E o Gerson, ex-Flamengo, atualmente no Olimpíde de Marseille, pode ser uma boa daqui a pouco. Militão Bruno Guimarães, Arthur Dedé e Daniel Alves, todos toparam. Ainda temos 2 bilhões e 300 milhões. Dos 5 aí, o principal astro é o Daniel Alves, que atualmente é o melhor jogador da história em questão de títulos. É o que mais venceu. Seguindo nossa busca, então vamos lá de Gerson, do Olimpíde de Marseille. Valor bem baixo pelo futebol dele. 61 milhões. Bônus tudo de talo no salário também. E vamos esperar. Para fechar o elenco titular, vamos de Franco Armani, o goleiro experientíssimo da Argentina, que, é claro, já venceu o Libertadores no River. E pode ser um cara aí para nos dar o caminho do gol. Enche de salário, manda 27 milhões. E na próxima janela ou na próxima temporada, vamos gastar os bilhões com super jogadores. Parece que, mano, o Gerson é flamenguista de verdade. Ele recusou a oferta, não quis vir para o Volta Redonda, falou que só vai para um time brasileiro que for o Flamengo. Então, vamos apelar no Casemiro, gastar uma grana violenta com quase 500 milhões. Seria meio bilhão de reais. Agora sim, tanto ele quanto o Franco Armani toparam nossa negociação. Ele até pediu um dinheiro a mais. Mas está de boa 41 bilhões e 800 milhões. Ou seja, 1,8 bi a gente ainda tem para a próxima temporada. Tá, e o Casemiro chegando, hein? Vem acelerado porque ele já vai estrear no próximo dia, que é a estreia na Copa do Brasil do nosso time. E aqui não é Brasil e Alemanha, mas o Volta Redonda eliminou o Goiás com 7x1 na primeira fase da Copa do Brasil. O time passou pelo Inter bem mais complicado. 3x2, 2x2 primeiro jogo, 1x0 no segundo. Seguindo firme e forte, 4x0 no Botafogo. Estamos nas quartas de final. 2x2 primeiro jogo contra o Flamengo. E o segundo, o Flamengo avançou nos gols marcados fora de casa. Volta Redonda não vai disputar a Libertadores, já que a gente está sendo eliminado na Copa do Brasil. Para o time que tem o objetivo de ser o maior carioca, foi péssimo ser eliminado pelo Flamengo. E o Zico já está dando entrevista, porque vai começar a Série B. Apesar de tudo, a Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol foram os segundos colocados aí na artilharia da Copa do Brasil. Jean-Pierre ficou com 7 para o Grêmio. E quem levou a melhor foi o Corinthians. Bateu o Grêmio 5x2. O Flamengo então foi eliminado pelo Corinthians nas semifinais. Série B temos o objetivo de passar o trator e começamos batendo o Cruzeiro por 1x0. A diretoria está agradecendo aí ao Zico pelos serviços prestados, mas ainda não estão 100% satisfeitos. O time perdeu para o Vasco da Gama por 4x2. É o décimo colocado com 5 rodadas. Sei não, hein? Mas o Voltaços recupera, arranca. Décima segunda rodada, assume a liderança da Série B. Décima oitava rodada, time com 42 pontos, mas é impressionante. O time do Volta Redonda não bate clubes cariocas. Empate com o Botafogo. Termina o primeiro turno, 45 pontos. E a gente eliminou o Vasco, né? Se eu não me engano, nas oitavas da Copa do Brasil. Atropelados pelo Náutico por 4x0, o time dá uma caída. Duas derrotas seguidas. 1x0 para o Vitória e o Coritiba começa a encostar. Agora sim, goleada para cima do Vasco. 4x1. Esse é o time que a gente quer ver. Trigésima terceira rodada pode ser o jogo do título. O Zico está dando entrevista e é só a gente vencer o adversário. O Gabigol está metendo gol. Expectativa então. Volta Redonda empatou com o CSA, mas está a 20 pontos do Havaí e já é campeão brasileiro da Série B. Fim da Série B então. Último jogo, 1x0 para cima do Londrina. 88 pontos, 59 gols, 59 feitos, 25 sofridos. Série A é nosso ao lado de Havaí, Vitória e Náutico. E com isso, o Vasco e nenhum Botafogo subiram, o que nos deixa aí como o segundo melhor carioca atualmente. Agora é só derrubar o Flamengo na Série A e Gabigol, Arrascaeta e Casemiro na seleção da Série B. Olhando a Série A para secar o Flamengo, eles ficaram em quinto e vão disputar a Libertadores. Agora a artilharia da Série B, Gabigol, 23 gols, Arrascaeta em segundo com 15 ao lado do Léo Gamalho do Coxa. Nas assistências, o Casemiro disparou com 17. Time do torneio, mano, tem o melhor jogador, o Casemiro, Gabigol, artilheiro, Casemiro, assistências e o Zico, o melhor treinador. Para então para a segunda e última temporada do nosso experimento para tentarmos a vaga na Libertadores. E além disso tudo, o Bahia, o Ceará, o Cuiabá e a Chape caíram para a Série B. Janela está aberta, estamos revendo os nossos pensamentos para essa segunda divisão, segunda temporada aliás. E é claro, vamos pegar super medalhões para gastar um bilhão e pouco que já temos ainda nos cofres. O Neymar disse que sempre sonhou em jogar pelo Flamengo, mas aqui, velho, ele vai jogar pelo Volta Redonda, a gente vai gastar uma grana violenta, 1 bilhão e 100 milhões para tirar ele do PSG. É coisa de louco e o salário, então, nem se fala. Ainda teremos 700 milhões, então bora de Cristiano Ronaldo. Ah, o salário dele é astronômico, mas o valor pela idade já não está tanto assim. Para fechar esse ataque só faltava o Messi, né? Mas eu acho que a gente não tem dinheiro para ele. Então vamos buscar um ponto à direita também. A gente está reforçando o ataque, o Malcom vale 188 com a multa recisória. Vai ser o resto do dinheiro, então vamos ver o que vai dar isso. Fechamos com o Malcom, fechamos agora com o Cristiano Ronaldo e vamos fechar com o Neymar. Mano, vai sobrar nada. A gente gastou quase os 3 bilhões e sobraram 92. Saca que os caras estão chegando, não vamos contratar mais ninguém, porque não compensa pelo dinheiro que sobrou. E é o seguinte, o objetivo agora é óbvio vencer a Copa do Brasil e atropelar na Série A para se tornar aí, mano, nessa temporada o maior carioca e ao mesmo tempo o maior time brasileiro atualmente no futebol. Eu não tinha mostrado como estava o time na Série A, cara. Na Série B, aliás, mas agora na Série A vocês estão vendo. A gente está fazendo as alterações, trocamos o ataque todo e temos grandes opções ali no banco só para o ataque também. Se alguém machucar na defesa, a gente está lascado. Flamengo 6x0 no CSA, atropelou, né? E olha o nosso time, 8x0 no Guarani. Agora ninguém para, metemos 4x0 na Chapecoense e já estamos enfrentando o Corinthians e levaram 6 para casa. Estamos nas semifinais. Riz o destino que ela fosse contra o Flamengo. Primeiro jogo, 2x0 para o nosso time jogando lá no Maracanã. Próximo jogo é no estádio de Volta Redonda e vamos para cima. Meu Deus, empate. Mas passamos pela vitória no primeiro jogo. Agora sim, demos o troco no Flamengo. Estamos na decisão contra o Palmeiras. Temos um time muitíssimo forte, mas para ficar mais equilibrado. A gente é campeão da Copa do Brasil no primeiro jogo ainda só, mano. Tem o jogo da volta. Para ficar mais equilibrado, estamos apenas com 14 jogadores no elenco. Para se um machucar, o time anda ruim. Palmeiras perdeu, Volta Redonda campeão. Primeiro título fora da Série B. 2x0 na Copa do Brasil. Agora o Zico parou de ser humilde, mano. Está falando aí que a gente vai amassar os adversários nessa Série A. A artilharia da Copa do Brasil ficou com a Rastac. 8 gols, Cristiano 7, Neymar 6. E assistências para o Casemiro com 6. E o melhor jogador do torneio foi o Neymar Júnior. E o Zico, o melhor treinador. Décima rodada, empate com o Flamengo. Volta Redonda não está amassando. É o segundo colocado, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota que foi para o Inter. Agora o time embalou, terminou o primeiro turno e abrimos 9 pontos do Flamengo. Já estamos na decisão do campeonato. Em caso de vitória para cima do time do São Paulo, o Volta Redonda é mais um campeão brasileiro inédito. E vamos ver quanto vai ficar. 2x0 para o Voltaço. Acabou o campeonato, abrimos 20 do Flamengo e mostramos quem é que está mandando atualmente. Terminou o campeonato, vencemos 1x0 Juventude, quase 100 pontos, 2 derrotas apenas. E disparamos aí, né mano? O Flamengo foi o segundo colocado. E na seleção, olha só, Neymar Casemiro. E o Joãozinho do Flamengo é aquele cara que eu fiz um experimento outro dia. Eu esqueci de tirar ele da Master. Deve ser esse motivo do Flamengo ter ficado tão apelão nesse experimento. Conferindo a artilharia do Brasileiro, o Joãozinho disparado aí com 26. A gente criou um monstro, cara. Neymar e Cristiano Ronaldo ficaram em segundo com 19 e 18 gols. Nas assistências, o Casemiro novamente disparado aí com 16. Neymar com 9. E os títulos individuais. O Ney, o melhor do torneio. O Joãozinho artilheiro. Casemiro líder de assistências. O Zico, o melhor técnico. Então é isso, manos. Ficamos classificados no grupo da Libertadores. Muito bem ali. Só não conseguimos jogar, né? Já que a gente não venceu a Copa do Brasil no primeiro ano. E demos uma pelada bizonha aí pra segunda temporada. Na primeira foi bem disputado. Tamo junto sempre. E até a próxima.